Os clássicos de todos os tempos, as músicas que marcaram época, Alfa Classics, Alfa Classics. E a nossa viagem no tempo tem um destino, um ano de mil novecentos e oitenta e quatro, e é o primeiro trabalho de estúdio do famoso álbum Diamond Life, da compositora e cantora de jazz, Shadé Adu, vocalista da banda que leva o seu nome, Shadé, né? Esse trabalho faz parte do terceiro single e que foi lançado no Reino Unido e que chegou o top 10 nos Estados Unidos e a quinta posição na Billboard Hot 100. E aqui uma curiosidade sobre a cantora, Shadé estudou e trabalhou com moda e daí explicaria sua sofisticação nas músicas e também nos shows, mas sempre com aquela marca registrada, a descrição. Sempre avesso à exposição e às badalações, ela construiu essa imagem de diva pop jazz. Então, de oitenta e quatro, a gente já lembra esse clássico na voz aveludada e inconfundível de Shadé Adu, Smooth Operator.